Oi pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde a todos, bom dia, boa noite, boa tarde a todos, eu quero aqui testar aqui com vocês, eu quero testar junto com vocês a controladora da... isso foi um negócio meio louco que eu fiz... a controladora da Pioneer DDJ, o Ego 2R, ou como muitos quiseres, é DJ Wigo 2, bonito né, e ela é a R porque acredito que seja vermelha, teve um vídeo aí no YouTube que o cara estava falando da vermelha, que ele é um gosto meio duvidoso, eu não acho duvidoso porque a capa do meu tablet é rosa, meu fone é rosa, então vocês vão me acompanhar nessa odissão aqui que é testar realmente se a Pioneer, se a DDJ, o Ego 2, funciona com o Android, então eu não testei nada ainda, estou deixando para testar tudo junto com vocês, então vamos lá. Primeiro, conectar a controladora, ah, lembrando que o YouTube, não sei se agora de mais algum tempo, tem um recurso de você dar uns toquezinhos assim, que avança o vídeo, que eu acredito que esse vídeo vai ser um pouco demorado porque eu não sei editar vídeo. Então vocês vão prestando atenção aí, a gente conecta aqui, porque eu já fiz o seguinte, eu já testei, eu já testei com o mixer externo, não deu certo, já testei com o cabo split, esse cabo split também não deu certo para ela funcionar com o Android. ela é própria para iOS, iOS, e conectada direto a um PC. Mas a CrosdG, a Mix Vibes, ela dá essa opção, pelo menos tem três vídeos que dá a opção do aplicativo, deixa eu ligar aqui o tablet, deixa eu ligar aqui essa tela aqui, essa Smart TV, então vamos lá, esperar conectar, enquanto isso eu vou conectando aqui. Ah, detalhe, detalhe, no vídeo da Pioneer eles pedem um hub, um hub para conectar, ao mesmo tempo que ele vai carregar os aparelhos, ele vai transmitir dados, mas só que esse aqui é o 2.0, ele não funciona, ele carregou muito mal os aparelhos, então não teve resultado positivo. Então eu consegui o hub 3.0, que ao mesmo tempo que ele transmite dados, ele transmite dados, ele carrega os aparelhos. Então vamos ver se agora vai funcionar, porque aqui não funcionou, então um detalhe aí para vocês é esse aqui. Esse hub aqui é mais apropriado para carregar quatro aparelhos ao mesmo tempo, e mais um detalhe ainda, os quatro aparelhos ao mesmo tempo que ele vai carregar, vai ser uma velocidade bem lenta. Então pronto, internet, internet, internet já conectada, minha câmera, quer dizer, minha câmera girl, vem aqui para trás de mim, no bom sentido, e a gente conecta o aplicativo, que é o Cross DJ Pro, é a versão paga, né? Porque o gratuito não funciona não. Então, viu? Escolhi as coresinhas bonitinhas, a gente vai fazer isso primeiro, 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 primeiro. Bom, o vídeo, os vídeos das conexões desse aplicativo com as controladoras da Pioneer, e tem mais outra controladora, eles pedem o OTG, o cabo OTG. Vou afastar um pouquinho, de repente está muito perto. O cabo OTG. Mas eu acredito que por ter um cabo, acredito que por ter um cabo que já conecte direto ao tablet, não precise do cabo OTG. Então, vou tentar direto. Lembrando a vocês que eu estou fazendo aqui, como se vocês estivessem fazendo, porque eu sei que tem muita gente que tem essa dúvida. É porque o Android, o Android é um sistema muito popular. O Android é um sistema muito popular. Então, muita gente que já comprou o seu tablet Android, não tem condições de comprar um dispositivo iOS, ou iOS, como queiram, né? Não tem condições de comprar um dispositivo iOS, ou ter um notebook. Certo, Lé? Tem esse diferencial aqui, que tem essa conexão aqui diferentezinha. Então, a gente conecta assim, ou assim. Não estou conseguindo. Pronto, consegui. Acende o ledzinho aqui. Aqui, cada botãozinho tem sua individualidade. Então, vamos lá. Conectando o tablet na segunda porta. Vamos ver se já está carregando. Não, não está carregando. Não está carregando porque não está ligado aqui. Conectando a controladora. Vamos ligar a controladora. E vamos... Primeiro, tem que ligar aqui. O que eu liguei, que eu não sei. Acredito que eu tenha ligado a controladora. E ligou. Bonita, né? E agora vamos ligar o tablet. Ih, foi não. Foi. Foi. Pronto. Se o problema de funcionar... Se o problema de funcionar era o hub, então vai ter que ser resolvido agora. Bom, vamos abrir o aplicativo. Configurações. Set Advanced. E vamos procurar por... Conectar... Connect MIDI Controller. Aqui dá a opção da Mix Vibes. O Mix. Que eu acho que é uma controladora feita justamente para esse aplicativo. E a Pioneer DDJ-SB, que é a bichinha grandinha. Ela acho que ela pega CD também, pendrive. E essa daqui é a... DDJ Wiggle 2. Está ali bonito, né? Então, vamos ver. Conectar. Olha a emoção, olha a emoção. Hum... Sem chance. Dispositivo. Falha na conexão. Ou seja, acredito que, mais uma vez, eu tenha me dado mal com a Cross DJ. Com esse aplicativo aqui. Ou seja, esse aplicativo é próprio para isso mesmo. iOS e Windows. Então, dá uma pausa agora e dá uma tentadinha e mexer aqui. De repente, quem sabe, funcione daqui a pouco. Bom, pessoal. Continuando o vídeo aqui, tentei. Consegui outro tablet. Consegui outro tablet, mas não teve jeito. Sempre responde com... Dispositivo... Como é que é? Deixa eu tentar até nesse meu pouco inglês. Olha lá. Conectar. Falha na conexão USB. Bom, pensei que nesse tablet velho aqui... Deixa eu pegar. Pensei que nesse tablet velho fosse a conexão, que não está conectando direito. O problema é aqui, no conector dele, interno. Então, mas esse aqui, ele está direitinho. É uma decepção, porque a Cross DJ, ela falou que poderia usar o cabo split, que dividiria. Isso aqui seria o fone de ouvido, a pré-escuta. E isso aqui sairia o som conforme a gente controlasse aqui, no aplicativo. E só que não foi bem isso. Eu também fiz um cabo split, parecido com esse aqui, também tentei do mesmo jeito. Mas a minha decepção foi porque eles prometem um som estéreo, o som mono. O som não fica mono. Fica saindo nos dois, fica saindo nos dois alto-falantes. Vou tentar explicar para vocês. Fica saindo nos dois alto-falantes. Mas não sai o som estéreo, porque tem música que bate a caixa de um lado, bate o guitarro do outro. E o mono seria para juntar esses dois. O que acontece? O cabo split que eu fiz, eles neutralizam um canal, um canal do estéreo. Você tem o som. Você tem o som. Você tem o lado direito, direito, né? De frente, direito e esquerdo. Só que esse mono deles é cortar um canal. Corta um canal e joga esse único canal que está tocando nos dois fones de ouvido. Aí torna o som mono, que na realidade não é mono. Então faz diferença na hora de mixar. Então eu comprei isso aqui há muito tempo, não deu certo. Comprei também um mixer externo. É a mesma coisa. O mono não é mono. É um canal cortado. E agora isso aqui. Eu vou fazer mais uma tentativa. Então vamos dar mais uma pausa. Eu vou fazer mais uma tentativa aqui e daqui a pouco a gente volta. Valeu?